Camila Marconcim é formada em Relações Públicas pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Na faculdade, ela descobriu na fotografia um possível campo de trabalho. Camila é fotógrafa profissional há cinco anos e atua na sua própria empresa. Através dali, ele abriu um campo muito grande para fotografia. Eu já era apaixonada por esse campo, então eu só comecei a investir mais nesta área. Eu sou simplesmente apaixonada pelo que eu faço, porque eu registro aqueles simples gestos, aqueles simples olhares que demonstram na fotografia. E é nela que vai eternizar aquele simples momento. Camila faz parte da chamada Gig Economy, uma tendência no mercado para os próximos anos. A Gig Economy é uma economia alternativa que envolve freelancers, autônomos e serviços como Uber e Airbnb. Ela é o resultado da flexibilização do trabalho na era digital. Esse é um fenômeno que já vinha acontecendo há bastante tempo e ele só passou a ser melhor compreendido a hora que ele ganhou um tamanho muito relevante. Então, basicamente, a Gig Economy é tudo aquilo que foi entendido como a economia que existe entre pessoas que fazem prestação de serviços como freelancers e contratantes desses serviços. E a partir daí, o que passa a acontecer é que mais e mais as pessoas começam a ter uma relação de construção da sua própria renda que não é necessariamente mais derivada ou da opção de você empreender ou da opção de você, por exemplo, ser um funcionário de uma empresa ou um funcionário público, enfim. Ter uma relação trabalhista com alguma instituição, entidade ou empresa. É um mercado extremamente competitivo, porque é como você iniciar como microempreendedor. Você ter o reconhecimento tem que ser algo muito devagar e com muita calma. É você ir divulgando o seu trabalho, às vezes fazendo de graça, para você entrar nesse meio até você conseguir ter nome e assim por diante, seguir carreira. Na Gig Economy, a atuação profissional não precisa se restringir a apenas uma área e se tem a liberdade de trabalhar com o que gosta. Mas como fazer parte do fenômeno da Gig Economy? No ponto de vista de habilidade, primeiro, você precisa saber fazer o que você vai vender. O serviço, você precisa saber executar. Você precisa ter uma gestão de tempo relevante, ou seja, fazer a gestão do seu tempo no que diz respeito à execução do serviço que foi contratado de você para que você possa fazer as entregas na qualidade combinada e no tempo combinado entre as partes. Então, isso é fundamental. E aí tem uma outra competência que não é diretamente ligada ao serviço, mas sim a capacidade daquele profissional de se atualizar. E se atualizar não significa necessariamente cursos de longa duração. Podem ser coisas pequenas, pode ser social learning, pode ser uma série de abordagens que permitam a você como profissional se manter atualizado, compreender as tendências do setor onde você está atuando e conseguir entregar para os seus clientes um trabalho de primeira linha.